Dois anos atrás eu fiz um vídeo aqui contando como é que era o mundo em 2005, um vídeo super interessante. Quem quiser assistir, só botar o dedinho aqui em cima e assistir esse vídeo, tá muito legal, muito bacana, uma viagem no tempo. Porém em 2008 foi mais legal ainda. Pra começar em 2008, todo mundo se encontrava no Orkut. E o Orkut era a coisa mais maravilhosa do mundo, porque tudo tinha no Orkut, tudo. Vamos supor que você tá assistindo uma série no Netflix. No Netflix. Naquele tempo também não tinha Netflix. Aliás, não tinha nada perto do Netflix. O YouTube, que tinha acabado de ser criado, nem prestava direito, mano. Que diabo é que tinha no YouTube? Tinha o quê? Tinha a laranja irritante. Sabia que a laranja irritante é de 2009, mas tudo bem, eu não vou fazer um vídeo sobre 2009. Então fica aí, eu registrei. Você assistia Lost na Globo e tinha uma comunidade no Orkut só sobre Lost. Tinha um fórum. No Orkut tinha aquele negócio do depoimento. O que era depoimento? Era mensagem privada. Você mandava aquela mensagem de depoimento e dizia, olha, apaga. Apaga, que é pra ninguém ver. Porque o Orkut tinha uma ideia maravilhosa. Que todas as suas conversas tinham que ficar expostas pra todo mundo. Não tinha conversa privada naquele tempo. Só que tinha gente que não apagava o depoimento. Que dava uma grande merda, às vezes. Não aceita, amor. Amor, ontem na sua casa você abusou muito de mim, hein? Sério, minha chana tá muito dolorida por causa do cabo de vasoura que você enviou. Eu sei que ficou acabada. Simpá, deve ter ficado até uma farpa lá dentro. E você vai ter que tirar com a língua, viu? Ah, mas só depois de desinchar. Não aceita de jeito nenhum. Senão meu namorado me mata. No Orkut você podia se achar 100% sexy. Eu não conseguia ser 100% sexy. Eu sempre era 60, 50. Ninguém, ninguém olhava pra mim. Eu era assim em 2008. Em 2008, o carro da polícia era assim. Não era a Hilux. Não tinha um Honda do quarteirão. Você se achava a gata mais descolada do colégio. Aquela gata que tinha vovô Arradal. Hoje eu vou pro colégio. Para bom. Você se achava top do colégio. Porque eu andava com um tromboio desse na sua mão. Todas as meninas mais... Era o iPhone da época. Era uma câmera digital. Mano, eu lembro disso até hoje, mano. Eu vou poder contar pra minha filha que eu sou tão velho. Que na minha época as pessoas levavam câmera digital pro colégio. Uma câmera só pra... Exclusivamente só pra bater foto. Era só pra bater foto. Não tinha smartphone, né? Primeiro Android foi criado do M8. Mas quem que tinha? Quem que usava, né? Então ainda era o 1100 ainda nessa época. O mercado dos CDs... É o CD que a gente comprava. Tava começando a ir por água abaixo. As pessoas tavam começando a parar de comprar CD. Por causa dos MP4. MP4 que tinha 2GB de memória. 4GB de memória. E custava mil reais. Dava mil contos num troço que tinha 4GB de memória. Hoje em dia um cartão. Um cartão de memória. De 32GB é o quê? 30 reais. O WhatsApp não existia em nenhum lugar do mundo. Ele não tinha sido criado ainda desde 2008. Curiosamente ele só foi criado em 2009. Ou seja, naquela época não existia o WhatsApp. Mas existia um negócio muito melhor que o WhatsApp. A lenda das redes sociais. A melhor rede social de todos os tempos. O MS. O MS. O MS. O MS. Vamos supor que você era apaixonado por uma mina. Você tinha o MSN dela. Você personalizava. Olha só. Você personalizava a música. Para que quando ela entrasse você ouvia. Porque a pessoa ficava online e tocava a musiquinha. Né? Tinha gente que fazia isso irritantemente. Ficava on off. 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 Para chamar a sua atenção. No MSN não existia vácuo. Não existia vácuo. Não existia. Porque você podia chamar a atenção da pessoa. Se ela não te responde isso você ficava. Agora é a parte que você se sente um homem das cavernas. É a parte que você diz. Puta aqui pai. Eu tô velho. Hoje em dia você perde o whatsapp da pessoa. Você perde o número né. Do whatsapp. Você pode me dar seu número. Tá. Deu. Você pode ser lá seu whatsapp e me chamar depois e tal. É assim que eu falo com as gatinhas né. Mas naquela época. Naquela época. Naquela época. Você pedia o e-mail. Mano quem pede o e-mail para uma moça chega na moça. E aí gatinha tudo bom? Você pode me dar o seu e-mail. O meu naquela época era uma lenda. Ah como é que é seu nome? É Juliana. E o seu e-mail qual seu e-mail falou? É Ju underline. Não, não é a gata. É um H. Tipo H-T-A entendeu? A gata. A gata. Eu não era o Darlison Rodrigues. Eu era o Darlisonzinho. Dragon Ball. Goku. Super Saiyan 3. Arroba. Hotmail.com.br. Porque tinha que ter o BR. No MSN. No MSN você podia colocar a música que você tá ouvindo. Cara, olha que demais. E você tava ouvindo a música. Apareceu a música que você tá ouvindo. Era muito legal. Mesmo quando a galera me pegava ouvindo Lady Gaga. Não era legal. Porque em 2008 você sabe que a Lady Gaga apareceu. A deusa do pó do Lady Gaga apareceu com seu sucesso. E Poker Face. Puta que pariu mano. Essa música é muito massa cara. E aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste de 2008. Só se falava em uma coisa. A Solange do Aviões do Forró vai ficar magra. Como assim cara? A Solange vai emagrecer? É porque a Aviões do Forró era a banda do momento em 2008. Era a maior banda de todos os tempos. De forró. Em compensação o Daniel Dial saia da calcinha preta em 2008. Porém, nas rádios. Estava em alta a música da minha vida. Mas como vou deixar você. Amor, amor. Meu amor. Eu amo você. Solange também pegou a música da Rihanna e fazia muito sucesso. Ela, ela, é, é. 2008 o maior funk já criado na história do mundo dos fãs. Estava em alta. O Crel. E sem dúvida, um dos videoclipes mais icônico da história dos videoclipes. Uma coisa que é parodiada até hoje. Todo mundo sabe. Se você fizer um... O pessoal já sabe o que é. Todo mundo já sabe o que é. É o clipe Single Ladies da Beyoncé. Que foi lançado em 2008, cara. Meu Deus do céu. Como eu sou velho. Eu tava lá na época que lançou o Single Ladies. Gente. Antes de 2008 não tinha lei seca. Você podia beber, capotar o carro e ficar de boa. Se você não tivesse morrido. Logicamente. Você ficava de boa. Sujou a lei seca. Que foi, sem dúvida, uma das grandes leis responsáveis pelo fim de muitas casas de show. Aqui do Nordeste. Sem dúvida. Que a galera, por favor, bebia, virava o cão, né? E ia pra casa. Hoje em dia não pode mais fazer isso. Aí acabou muita casa de show. É. Essa é uma das razões aí. E falando em lei seca. Hoje em dia, mesmo com o Google Maps, você se perde. Seu burro. Você se perde, cara. Naquele tempo, você imprimia. Sempre por canto. Você tinha que imprimir o mapa. Meu Deus do céu, velho. Parece uma coisa de R$1.500. Um mapa do descobrimento do... Meu Deus do céu, velho. Como é que a gente vivia 10 anos atrás? Como que a gente vivia, cara? A gasolina mais cara, a mais cara do Brasil. Era R$3,00 o litro. Como é que a gente vive hoje em dia, né? Essa é a pergunta. Em 2008, a gente ainda podia ver cédula de R$1,00 por aí, no meio do Manchester. A gente ainda via cédula de R$1,00. Porque era fabricada até um tempo atrás cédula de R$1,00. Naquele mesmo ano, também foi ao ar aquela novela da Record, Os Mutantes. Mutante bom é mutante morto. Nesta terça, 8h40 da noite, é o horário da sua nova aventura. É Tiago Santiago, Os Mutantes, Caminhos do Coração. É um mistério até hoje. Será que alguém realmente assiste novela da Record? Porque falando novela, na Globo, tava ao ar duas caras. Aquela novela era top. E o cara que trocava de rosto, e caralho, mano, puta que pariu, o cara trocava de rosto. E quando acabou duas caras, veio ao ar a favorita. Era a mim que o Marcelo amava. Quando ela percebeu que ele nunca ia ficar com ela, ela matou ele. Aquela vagabunda. Duas mulheres, duas versões de uma mesma história. Quem está dizendo a verdade? A favorita. Aquela rapariga que todo mundo... Ela é muito legal, ela é muito fofa. Do nada, vira vilão. Vocês lembram, né? A favorita. A lenda do cinema nacional era o maior sucesso nas casas de todo mundo. Tropa de elite. Todo mundo só falava de tropa de elite. Todo mundo adorava tropa de elite. E tinha paródia. E tinha o Gago falando zero. Vocês lembram disso, cara? E em 2008 foi lançado o Crepúsculo. Foi lançado o Restart também, em 2008. Foi o primeiro ano de vida do Restart. Em 2008 foi o começo do fim. Madagascar 2. Marla e eu. Batman. O Cavaleiro das Trevas. Mas pra mim, pra mim, agora pra finalizar, o grande marco de 2008, pra mim, o que eternizou, o que marcou 2008 pra mim, foi, sem sombra de dúvida, o pânico na TV. Muito boa noite. Vai começar a zoeira, senhoras e senhores. Em 2008, cara, o Pânico inventou o melhor quadro, que foi o momento em Winehouse. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Assista aqui em cima, é só clicar, tá? Tinha as dicas com o Marcos Chiesa, cara, que era sensacional aquilo, velho. Tinha o Super Mario, tinha o José Toalha. Mano, só tinha coisa legal do Pânico, velho. As paniquetes. Porra, doido. Caralho, eu vivi essa época. Vocês viveram essa... Caralho, a gente viveu essa época, velho. Essa época foi magnífica, cara. Que saudade que eu tenho do ano de 2008. Tendo um dos melhores anos da minha vida. Naquela época eu tinha 12 anos e eu era feliz e não sabia. Foi o primeiro ano que eu dei um abraço numa menina na minha vida. Olha isso, é o primeiro ano que eu dei um abraço num ser humano, numa menina na minha vida. Mariana Cavalcante. Estudava no Evolutivo, o colégio aqui foi extinto. Não existe mais aqui em Fortaleza. Evolutivo, seu futuro está aqui. Provavelmente pode ter sido o ano que você estudou. Provavelmente pode ter sido o ano que você estava na sua faculdade. O que interessa é que o mundo mudou drasticamente de 2008 pra cá. Gostou desse vídeo? Já sabe, se inscreve no canal. Segue o meu Instagram, Darlison Seda. Meu Facebook, Darlison Rodrigues. Tá bom? Deixe o comentário de vídeo que você quer assistir aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Fui! Fui!